Seguro Que o pensamento pousa Há uma brecha em tudo É assim que a luz pode entrar Pedir ao sol Para nascer mais cedo Só para te convencer A ficar Seguro nas mãos um fim E dou-lhe beijos Pode ser que ainda Haja vida por viver Queria andar atrás de ti Para ver O que não vejo E ver se sou capaz De no fim não te perder Há uma brecha em tudo É assim que a luz pode entrar Pedi ao sol Pedi ao sol Para nascer mais cedo Só para te convencer a ficar Música 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 Há uma brecha em tudo É assim que a luz É assim que a luz pode entrar É assim que a luz pode entrar Pedi ao sol Para nascer mais cedo Só para te convencer a ficar 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 Obrigado.